E o motorista divulgou o vídeo de um acidente aéreo que deixou duas pessoas mortas. O jato tenta pousar bem no meio de uma rodovia movimentada. Veja aí, com a queda, ele bate em um carro e depois explode. Pouco tempo depois de decolar, o piloto avisou a torre de controle que os motores tinham falhado e fez a aterrissagem forçada. Ao todo, cinco pessoas estavam neste avião executivo. Três delas conseguiram escapar com vida. O piloto e o copiloto não resistiram. Esse caso aconteceu na última sexta-feira na Flórida, nos Estados Unidos, mas o vídeo só foi divulgado agora.